Agora eu só vou ficar com vergonha. E eu vou, tchau! Vai ficar me corrigindo toda hora. Vai ficar me dando dicas. Mas são dicas construtivas. Essas são. Fala aí, T-Rápidos Alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo. E hoje eu vou mostrar pra vocês um resumo das minhas comprinhas na Comic Con Experience 2016. Primeiramente você que não pôde ir na Comic Con Experience só pra você ter uma ideia do clima e do que aconteceu. Apesar de você comprar bastante coisa, poder gastar bastante, você sempre acaba tendo alguns brindes. Lá mesmo pela Comic Con Experience. Mas é fato, você vai pegar algumas filinhas por lá. E por falar em brinde, uma das coisas que valeram muito a pena é um brinde que o stand da Warner estava oferecendo. Lá na stand da Warner, claro, após ficar algum tempinho em uma fila, foi possível adquirir uma sacola que você poderia carregar parte das suas compras. Então, gente, eu consegui pegar a sacola de Arrow. Pessoal, essa sacola, ela é grande e cabe muita coisa. E essa sacola, pessoal, tem um acabamento muito legal. Fora ela, também eu vim lá pessoal andando com a sacola de Flash e da Supergirl. Eu queria ter pego da Supergirl, porém já não tinha mais disponível até mesmo pelo horário que eu entrei na fila. Outros brindes que eu consegui por lá foram os cards da DC Comics sendo distribuídos ali no stand da Panini. Pessoal, os cards são muito legais. Então, pessoal, eu consegui cards do Cavaleiro das Trevas, Flash, Mulher Gato, Aquaman. O Aquaman vim até como figurinha repetida. Arraia Negra, Aquaman de novo e Arqueiro Verde. Agora deixando o vídeo um pouco de lado, eu vou mostrar um pouco das minhas compras lá na Comic Con. Começando pelos fãs de mangá, comprei também pra minha filha aí alguns mangás aí que eu nem sei do que se trata. Então esse aqui é o Puella Madi. Não vai pra cima, vai pra cima. Não, vai pra cima um mangá. Puella Madi, esse eu conheço. One Punch Man número 3, número 3. Pop Funko The Walking Dead. Não vou abrir porque não é pra mim, é pra minha esposa, então ela que vai abrir. Eu poderia abrir bem agora, né? Alguns Bottoms aí que a gente comprou pra poder colocar na mochila, né? E eu escolhi pra mim o Cthulinho ou o Cthulhu. Chulo. Chulinho. Então, pessoal, na loja da Panini Comics eu comprei A Morte do Superman Vol. 2. A loja da Panini Comics é uma parada obrigatória para todo LED que se preze. Para vocês terem uma ideia, essa edição estava custando 100 reais e lá no dia da Comic Con estava com desconto e saiu por apenas 75 reais. A sacola é maneiríssima. Na loja da Panini eu também fiz assinatura de um pacote premium das revistas da DC, que saíram aproximadamente a mensalidade de 67 reais. Além disso, por ter feito assinatura lá no momento, eu ganhei alguns brindes. O primeiro brinde que a gente pôde escolher foi uma camiseta da Marvel e pude também escolher algumas revistas que estavam lá. Então eu pude escolher Star Wars, Darth Vader, Espetacular Homem-Aranha, Lanterna Verde, Superman, Batman, Homem-Aranha Superior e uma edição de capa dura de Esquadrão Suicida. Continuando ainda por quadrinhos, outra loja que você não pode deixar de ir é a loja da Comics. Na loja da Comics eu encontrei Sandman Preludio Vol. 3, Liga da Justiça A Guerra de Darkseid e Sandman Apresentam de Neil Gaiman Contos Fabulosos. Da Vertigo, comprei 3 edições de iZombie, algumas camisetas na loja Pitigas, olha aqui né. Gente, também encontrei por lá vendo alguns discos de vinil, comprei somente 3, Revolver dos Beatles e AB Road. Também por lá compramos uma HQ de ficção científica do ator Felipe Fogosi. E para finalizar, vou mostrar para vocês algumas coisas que adquirimos no Artists Alley. O primeiro volume de mercenários de Ana Giovanini e Fran Briggs. E também anima. É legal gente, porque tudo que você passa lá, você conversa com os artistas, eles autografam para você ou para quem vai ser o dono do livro né. Pequenas crônicas diárias de Fran Briggs. Peguei também algumas artes da Gio Guimarães, um sketch autografado também por ela. E mais alguns desenhos baseados em Sandman de Neil Gaiman. Temos aqui Morpheus, Delirio, Morte. Quem conhece a página no Facebook de um sábado qualquer, está acostumado com as tirinhas de cada rua. Inclusive também autografado por ele com o desenho de Lucy. Também comprei lá uma arte inspirada na série Love da Netflix. Essa vai para o quadro, juntamente com a arte que eu adquirirá de Rafael Albuquerque, que no caso é o Kylo Ren. E pessoal, estava esquecendo desses brindes que todo mundo ganhou por lá. Então é muito importante você se proteger, ainda mais com os brindes adquiridos na Comic Con Experience. Então se vocês gostaram, esse foi o vídeo com as comprinhas que eu fiz lá na Comic Con Experience e os brindes ganhados também. Se você gostou, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e assine o nosso canal.